E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa, direto da Bienal de Curitiba, Bienal de Quadrinhos, Antiga Gibicom. Eu tô aqui com o Daniel Esteves, autor de Três Tiros, Dois Otários, Zapata, São Paulo dos Mortos 1 e 2, tem Kilómetro Blues, o que mais? Qual foi a primeira, Daniel? Pô, tem bastante coisa, eu comecei a publicar quadrinhos em 2002. Então, assim, tem Ananquim Descartável, Louco, A Caxa e o Homem, as coisas que eu fiz pra Editora Nemo, né, o Canudos, Herança Africana, eu mesmo tenho que ficar olhando, assim, porque eu esqueço das coisas que eu fiz, além de muita coletânea que eu participei, desde lá do começo, da Quadreca, a Front, a Quadrinho, a Brigaragem Hermética, né, Subverso, uma porrada de coisa. Esse mundo prolífico de São Paulo, né, cara, a gente acabou descobrindo aqui na Bienal que a gente participou mais ou menos da mesma época dos núcleos de quadrinhos da USP, eu tava na Cogumelo, ele tava na Quadreca, enfim, São Paulo tem essa vivência do quadrinho, né, cara? Eu era até meio intruso, entre aspas, lá, porque eu fiz, na verdade, história, né, eu era da Fifi Leste, e aí eu fui fazer matéria na ECA, matéria de quadrinhos, conheci o pessoal da Quadreca, e lá foi a primeira revista onde eu publiquei a história em 2002, né, e realmente, teve a Quadreca, depois tinha a Front, depois o Quarto Mundo, sempre tinha um grupo de pessoas produzindo, publicando, fazendo quadrinhos. Numa época em que não tinha tanto essa coisa da webcomic, que nem hoje em dia, publicar quadrinhos era, ou você fazia um zine baratinho, baratinho, por conta, e saia vendendo pra Paulista, ou você participava de uma revista mix, que já era mais cara, mas aí numa galera dava pra participar, né, então eram as duas formas de publicar quadrinhos. Hoje tem outras formas, ó, o acesso aos recursos gráficos, tá muito mais fácil, né, a webcomic aí, porra, né, galera consome, é arrodo, curte pra caramba e acaba fazendo um público leitor através do webcomic, você vê a galera de webcomic, começou no webcomic, quando tá nos eventos, é uma galera que faz sucesso ali, porque quando lança já tem um pessoal que curte o trabalho. Aí já conhece... Na verdade, assim, falar um pouco da experiência, porque você é basicamente roteirista, como é ser um roteirista, não desenhar porra nenhuma no mercado independente? Porque todo mundo, a galera que vê vídeo, sei lá, tá acostumada com DC Comics, Marvel, que muitas vezes o roteiro dita a arte e o cara não tem muita liberdade, como é essa parceria, o roteiro e a arte no mercado independente, no caso das suas HQs? Pode falar que, na verdade, o roteirista no mercado americano, mercado mais comercial, é ele que controla tanto, né, é o editor em si, né, assim, o desenho não tem liberdade, às vezes, não por culpa do roteirista, porque o roteiro do super-herói é um roteiro bem simplificado até, né, a estrutura, mas os editores, às vezes, é que tem um controle muito grande sobre o estilo, né, o que pode ser feito ou não, né. Agora, fazendo quadrinho independente, tendo em vista que eu não desenho, né, eu tive que ir formando ali um grupo de colaboradores, tive uma certa sorte de ter feito um curso técnico de desenho de comunicação, onde eu conheci um monte de gente que queria fazer quadrinhos, não fiz quadrinho com nenhum deles, mas a gente começou, né, assim, fiz ervas, né, aquela coisa de escola e tal, nunca lançamos poa nenhuma, mas foram aquelas primeiras experiências e dali foram surgindo novas parcerias e tal, né, porque a coisa mais difícil pro roteirista é achar um parceiro que acredite na história dele, porque não adianta nada escrever um puta roteiro e ir pra um evento mostrar pras pessoas, ninguém tá ligando pro seu roteiro, as pessoas querem ver um produto pronto, né, normal, mesmo eu que sou roteirista, se uma pessoa me mandar um roteiro de 100 páginas, eu tenho mais o que fazer, né, eu não posso parar pra ficar analisando e tal, né, lógico, se a pessoa pede dicas, tamo aí, mas não dá pra parar pra ler um negócio mega grande, né, eu dou aula também e tal, na aula é uma coisa, agora, né, fora da aula já complica um pouco, senão a gente não consegue fazer mais nada, né, então ou o roteirista encontra com quem produzir, né, com quem fazer história ou ele tá lascado, aí você tem aqueles roteiristas às vezes que já são caros mais velhos, que já trampam, assim, já estão estabelecidos na vida, que aí podem, de repente, tirar uma grana do seu trabalho e contratar um desenhista, acontece isso, o cara já, né, já tá estabelecido, funcionário público e tal, tem uma grana por trás, aí ele pode chegar e falar, pô, desenhista X, você topa fazer uma parceria comigo, ó, tem essa grana aqui, beleza? Agora, o roteirista ali, o cara que tá começando, né, tá tentando trabalhar com quadrinhos, ou ele acha alguém que acredita no projeto dele, que vai fazer a parceria e vai colher os frutos junto, ou ele tá lasgado, porque não tem de onde tirar dinheiro pra pagar desenhista, né, é uma relação, assim, o roteirista não é uma editora, ele é um artista, tanto quanto o desenhista, né, eu tenho um selo de quadrinhos independentes, mas também não chega a ser uma editora, é um selo independente, tem horas que eu consigo ter a verba, né, um Proac, no Catarse, ou às vezes eu conseguir algum anúncio ali pra revista, uma pré-venda, negócio, eu consigo ter uma verba pra passar pro desenhista, tem hora que não, tem hora que só o fato de tá pagando a gráfica ali já me deixa zerado, eu não tenho de onde tirar dinheiro, né, então é um processo que você tem que se cercar de pessoas que tão na mesma sintonia, que também querem produzir, e não é essa coisa de, ah, vem aqui desenhar minha história, que eu vou dar visibilidade pra você, não é isso, né, a visibilidade é dos dois, né, são parceiros produzindo uma obra artística, é diferente de uma produtora de vídeo vir te fazer essa proposta, é outra coisa, ela tá sendo canalha com você, agora um roteirista é um artista e tal, tá tentando produzir um projeto artístico e tal, e aí ele tem que dar um jeito de encontrar um desenhista que que compre essa ideia, que invista a camisa ali junto com ele, né. E aproveitando, na verdade é uma coisa que envolve muita paixão também, né, você tem que, porque, aí principalmente no Brasil envolve muito, é o que você falou, às vezes você fica zerado com um projeto, e você tem que investir do seu tempo e do teu dinheiro mesmo, pra fazer uma coisa virar, né. Mas aproveitando que você falou do Catarse, a gente tá, você me adiantou em off, que a gente tá com uma das séries que tem bastante visibilidade seu, que é o São Paulo dos Mortos, já tem o volume 1 e o 2, e tá com o volume 3 pra estrear no Catarse, como é que é? Exatamente, o São Paulo dos Mortos, que é uma série de quadrinhos de zumbi que eu escrevo, com vários artistas participando, ambientado em São Paulo, trata de temas dos mais variados, pega localidades de São Paulo das mais variadas também, e o primeiro volume foi lançado em 2013, através do financiamento coletivo no Catarse, o volume 2 foi lançado em 2014, daí já foi uma iniciativa sem Catarse, sem nada, fiz direto pelo meu selo mesmo, e agora, o ano passado inclusive foi legal, porque em 2015 eu reimprimi o São Paulo dos Mortos 1, teve uma venda bem bacana e tal, valeu a pena ali reimprimir, e agora esse ano eu tô colocando no Catarse o volume 3, esse volume 3 vai ter ali entre 3 e 4 histórias, eu digo isso porque na verdade uma história é uma meta extra, e aí vai seguir também essa mesma lógica, de tentar fazer uma crítica ali a certos conservadorismos, a certas coisas, vai ter uma história que é no bairro do Braz, que envolve, isso até eu tô falando muito em primeira mão, porque mesmo no projeto do Catarse ele não tá dito isso, mas essa história que é no Braz envolve o templo de Salomão, aquela obra faraônica, o drive-thru de gerações, é, feia pra Dedéu e tal, vai ter uma outra história no zoológico de São Paulo, e as outras duas, vai ser só uma ou duas, as outras duas são na Paulista, que ainda não havia aparecido no São Paulo dos Mortos, vai ter o retorno de um personagem do volume 2, que é um mortoboy, né, que é um motoboy que arruma coisas pras pessoas e tal, meio que faz o corre nesse mundo pós-apocalíptico, né, e outros personagens, ali vai ter um doutor, que ele é um dentista que trabalha ali, retirando dentes de zumbis pras pessoas, né, sei lá, o familiar dela, né, virou zumbi, então esse dentista atende ali, pra manter o convívio com o familiar e tal, né, então tem essas pegadas aí, vai entrar agora nessa semana, agora quase a segunda quinzena de setembro, pra lançar na CCXP, né, e o link é? É catarse.me barra SPM3, né, SPM não é surra de pau mole, nesse caso é São Paulo dos Mortos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, queria agradecer você pela exclusividade das informações do São Paulo 3, que você passou pra gente só, ainda não tá nem no catarse, é uma honra, agradecer do seu tempo, porque aqui a gente sabe que a gente tá tempo curtíssimo aí, e de verdade, vamos ver se eu consigo aparecer na CCXP lá pra, digo pra galera que tá vendo o vídeo, entre lá no link do catarse, pegue já a sua pré-venda de São Paulo dos Mortos 3, curta, compartilhe, comente, não deixe de assinar o canal, venha pra Bienal de Curitiba, ainda dá tempo, galera, tá terminando, venha comprar, que tem um monte de coisa legal aqui, se chorar aqui ele faz um descontinho, e é isso aí, Daniel Esteves, obrigadão, Carlos. Valeu, valeu, tamo junto. Tamo junto, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.